Quer aprender a fazer um molde utilizando um balde velho e deixar uma decoração linda como essa aqui na sua parede que está exposta no tijolo? Então pessoal, é uma ideia muito interessante, só que tem que ser um balde assim. Geralmente os baldes de tinta hoje, né? Algumas tintas vêm em balde desse aqui, aqui foram perverizantes que nós utilizamos, né? Como eu tenho sobrando, eu vou utilizar pra gente poder executar essa ideia, porque eu acredito que vale a pena por conta da agilidade que você consegue ter e deixar a sua parede com a decoração bonita também. Sem contar que tem muita gente que compra, às vezes, o produto, né? E acaba jogando esses baldes fora, então uma opção pra você poder utilizar aí também. Aqui pessoal, esse aqui é o desenho, tá? Que vai ficar. Aqui é apenas uma ideia mesmo, pra vocês poderem ter aí uma base, como que faz, mas pode seguir a sua imaginação. Tô fazendo tipo o estilo pérola São Tomé. Se você não tiver a serra mármore, não tem problema, pode fazer esse corte com a faca mesmo ou com a própria serrinha. É claro que vai demorar um pouquinho mais, mas dá pra fazer. Essa aí, ó. O restante, posso vir aqui com a faquinha ou com o próprio estilete também, pra gente conseguir tirar aqui. Tá vendo como que é fácil? Agora é só retirar o restante e depois limpar a barba, a rebarba. Então pessoal, finalizamos aqui o nosso recortezinho, tá? Onde eu marquei, como se virou com a caneta aí. Ele ficou meio assim, ó, mas não tem problema. Vamos proteger a parede já, dando um acabamento desse aqui, diferenciado. Então vamos lá preparar a argamassa, pra aplicarmos aí nessa parede, proteger assim, essa parede de tijolo, beleza? Lembrando que esse trabalho é um trabalho que eu recomendo, mas por acaso, se não tem condições de rebocar a sua parede aí, é bem importante você fazer isso, do que deixar a sua parede aí exposta, sol e chuva, tá bom? Eu não vou aplicar direto no nosso molde, porque o nosso molde tem 2mm ali, então eu preciso aplicar primeiro uma camada aqui de pelo menos 3mm, pra poder ficar no geral aqui com 5, né? É bem importante isso. Aqui, o mais interessante, você pode deixar ele assim mesmo, ou se você quiser, pode pegar aqui um rolinho cabelinho de anjo, e aplicar aqui por cima dele, ó. Aí vai dar um diferencial também. Enquanto estou finalizando essa parte da parede, gostaria muito de saber a sua opinião, o que você está achando aí dessa ideia, dessa dica, desse molde que nós fizemos em balde. Deixe aqui nos comentários, e também me diz aqui qual cor você acha que combina mais com esse trabalho. Não se esquece, compartilhe comigo, eu tenho certeza que um vídeo desse pode ajudar. Então é isso aí pessoal, finalizamos aqui, ó, a proteção desse tijolo, né, dessa parede, utilizando esse molde aqui, né, de um balde, um balde velho aí que nós não estávamos utilizando, utilizamos, tá? E é isso aí, conseguimos proteger essa parede utilizando esse like, não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.